Trigésimo domingo do tempo comum O nosso tema é quero ver de novo Nos momentos de trevas em nossa vida A palavra de Deus é luz Que ilumina os nossos caminhos na fé O livro de Jeremias capítulo 31 Versículos de 7 a 9 Anuncia um sinal de luz Para o povo sofrido Que vivia nas trevas do exílio Coxos e cegos Mulheres grávidas E que deram a luz Retornam à pátria guiados por Deus Ele cuida deles com cuidados de pai É um apelo à esperança E à confiança em Deus este texto Hebreus capítulo 5 versículos de 1 a 6 Destaca que Jesus é o sumo sacerdote O mediador entre Deus e a humanidade Evangelho de Marcos capítulo 10 versículos de 46 a 52 Jesus dá a um cego a luz da visão e a luz da fé O núcleo central do Evangelho de Marcos que refletimos neste ano É um caminho de Jesus para Jerusalém Onde ele será morto e ressuscitado Neste texto nós temos o último milagre A última catequese de Jesus Concluindo seu caminho para Jerusalém Cegos Os apóstolos precisam de luz Aceitavam Jesus como Messias Mas não aceitavam a sua cruz Perto de Jericó Um cego Sentado à beira da estrada Soube que Jesus passava E gritou por socorro Filho de Davi Tenho piedade de mim Cristo parou e chamou O cego jogou o manto e as moedas E deu um salto ao encontro de Jesus Que perguntou O que você quer? Mestre Eu quero ver de novo Respondeu Jesus afirmou Vai A tua fé te salvou E o cego Duplamente iluminado por Cristo Tornou-se seguidor de Jesus Rumo a Jerusalém O fato Mais do que uma crônica É uma verdadeira catequese batismal Jesus se manifesta no caminho do cego O cego não vê Mas percebe a presença do Senhor E acolhe o seu convite Dá-se então o diálogo O cego recebe a visão da fé E segue Jesus no caminho até o Calvário Quem era este cego Um cego à beira do caminho Marginalizado como tantos O encontro se dá ao longo do caminho Caminho é o cristianismo O cego não estava no caminho Mas a margem da religião e da vida No fim Bartimeu seguiu Jesus no caminho A cura do cego Bartimeu Representa o caminho da fé Dos que querem ver E seguir Jesus O que faz o cego Bartimeu? Está atento à passagem de Cristo Toma consciência de sua situação E decide sair dela Supera o medo A vergonha Começa a gritar Pede ajuda Não desanima diante das contrariedades Continua procurando a luz Mesmo quando o povo O manda calar Quando Jesus o chama Ele dá um pulo Joga o manto para longe E corre ao encontro daquele Que podia restituir a vida Saiu da margem do caminho E se pôs a caminho com o mestre Joga fora o manto Em que recolhia as esmolas E que era a sua única riqueza Era sua casa Era seu abrigo Que obstáculos impedem as pessoas De enxergar e se aproximar De Cristo e da igreja Nossas discórdias Falta de unidade Falta de acolhida E de um chamado carinhoso Dar um salto ao encontro de Jesus Para um cego que não vê É um gesto de quem entendeu Que Cristo podia curá-lo Por isso ele dá um pulo Que tipos de pessoas o cego encontra? Uns atrapalham E mandam que se calem Outros ajudam E o animam Coragem Ele te chama Jesus escuta O grito sofrido E confiante deste cego Bartimeu Para E liberta-o Da margem Jesus o põe Ao centro Dá a luz Da visão E a luz Da fé Perseverar Na oração Como o Bartimeu É preciso Somos pacientes E perseverantes Na oração Ao nos dirigir Até o mestre Senhor Seguir Jesus No caminho É próprio do cristão A igreja primitiva Tem o caminho O cristianismo Como resposta Para os seguidores de Cristo Os cristãos O cego curado Seguia Jesus no caminho Tornou-se discípulo Aquele que vê Aquele que decide Caminhar com Jesus Não basta A euforia E o entusiasmo Do primeiro encontro É preciso Perseverar No caminho Façamos nossa A oração Deste cego Mestre Eu quero ver de novo Eu quero ter a fé A luz Da vida Que todos Os que nos acompanham Recebam a benção Do Senhor Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém